Começo por chamar a atenção para o facto de, como o Fui Feijó acabou de fazer a minha apresentação, eu sou professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tem uma longuíssima tradição de investigação das então colónias, e em particular de timor, e há vários trabalhos de professores de sujejamento de municípios, foram professores no ISCES que tiveram muitas outras promoções, que produziram variadíssimas obras sobre timor, sobre as quais eu não vou naturalmente falar, o professor Mendes Correia, o professor da Alemanha, da governadora Álvaro da Fontana. Depois gostaria também de chamar a atenção para um acervo importante que se encontra no ISCES de tese de licenciatura. Dou aqui alguns exemplos, António Carmo, Joaquim Calapês e Francisco Xavier de Menezes, que foram envolvidos, todos eles já morreram, que desempenharam funções na administração colonial, fizeram o curso da então Escola Superior Colonial, depois Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Outra Marília, e produziram veridíssimas teses sobre timor, sobretudo relacionadas com aspectos antropológicos e da economia colonial. Todos eles têm este perfil comum de terem sido administradores coloniais. Destaque também a publicação de uma obra bastante interessante, que saiu em 1968, Prevíncias de Portugueses do Oriente, curso de extensão universitária, que tem, são uma obra em dois volumes, tem um conjunto de artigos interessantes sobre timor, e as áreas temáticas que o Instituto deu mais ênfase foram, sem qualquer dúvida, a artologia e a economia coloniais. Bom, agora entramos numa fase mais recente. Em 1999, há uma unidade de investigação do meu Instituto, que é o Instituto do Oriente, que avançou com um projeto que foi financiado pela FCT, num tempo em que a FCT era mais generosa do que agora, se chamava Administração Local para Timor-Loroçaia. Repara que Timor-Loroçaia é ainda o nome que estava em voga. Bem, deste projeto resultaram duas teses, uma de mestrado e outra de doutoramento, e ainda um relatório final, cujas capas eu reproduzo. Aquele que está ali com capa preta é a minha tese de doutoramento, que tem aquele título um bocadinho assustador. Depois, no meio, têm a tese de mestrado da Mónica Ferro sobre as Administrações Internacionais das Nações Unidas. Neste caso, ela fala especificamente sobre um TAET, como se pode ver, aliás, na fotografia da capa. E o último, que está do lado direito, que é o relatório final do projeto, que se chama Timor-Leste em Mudança, e que reúne o contributo de vários autores. Na capa aparecem só o nome dos coordenadores, mas que reúne o acervo de um conjunto de artigos que resultam da investigação que foi levada a efeito durante o período que o projeto durou, começou em 89 e terminou em 2004, 2003, 2004, por aí. Foi exatamente nesse ano, em 2002, que se fez a primeira missão ao terreno para fazer uma auspultação dos atores locais e dos atores internacionais. 2002 foi um ano realmente muito interessante, sob vários pontos de vista, mas do ponto de vista da investigação foi muitíssimo interessante, do que estava a fervelhar naquele tempo e continuou a fervelhar, mas naquela altura foi, de facto, um período muito interessante. E foi por esse motivo que eu resolvi selecionar esta imagem que se vendia num supermercado que hoje já não existe, chamado Hello Mister, mas que eu acho muito significativa, muito representativa, daquilo que nós que tentíamos estudar, que era o State Building, a construção do Estado do National Building, aqui numa visão um pouco particular. Eu confesso que sou um admirador do RG, do Vintim em particular, mas acho que esta imagem é bastante feliz e mostra, pelo menos parcialmente, uma série de dimensões da área do State Building. Como eu saliento aqui, nessa altura, em 2002, o foco das nossas investigações já era a construção do Estado, no âmbito da Administração das Nações Unidas, a formação e a evolução do nacionalismo timorense, na relação com a edificação do Estado, das instituições, e em particular, no domínio da segurança da economia e da justiça. Aqui é uma imagem recolhida nessa, durante essa viagem, há, havia, não sei se este mural ainda existe, no estádio, mas, esta altura foi uma altura muito, continua a prática dos murais, continua a ser frequente, mas, nesta altura, havia murais particularmente interessantes e felizes. Aliás, o tema dos murais tem sido, está a ser objeto de uma tese de outramente, na Austrália, da Marisa Gonçalves, o trabalho é um trabalho muito interessante, que eu, enfim, tenho acompanhado de longe e estou com grandes expectativas sobre o resultado final. Aqui é outro mural. Aqui, bom, aqui é uma imagem que foi resultado de uma pequena, pequeno passeio que fizemos, fizemos a era mera, é uma deslocação para a missa, e esta que eu acho que faz, deve fazer a delícia das Nações Unidas, na medida em que deveria ser um cartaz para a promoção da igualdade do género, que, aliás, faz, entra dentro da linha daquilo que são os chavões das Nações Unidas, que as Nações Unidas estavam lá, era o Império das Nações Unidas, que, reparem que era mera, não é? Tem ali o mar que está um bocadinho tombado. Aqui tem outro aspecto, que também não deixa de ser significativo da presença internacional naquele tempo, que é o grande hotel flutuante, onde se instalavam muitos dos internacionais que lá andam. Em 2007, avançámos com outro projeto, que também foi financiado pela RCT, na mesma linha de alguma generosidade, embora uma generosidade menor, e, bom, o enquadramento em 2007 estava ainda a fervilhar, a questão não está acabada, como se sabe, mas as intervenções no Afeganistão e no Iraque, no âmbito da guerra contra o terrorismo, e, no âmbito mais geral, e também a definição australiana do acto de instabilidade, lançaram a questão da intervenção e dos moldes e legitimidade da mesma. A questão das intervenções a pretexto, poderia ser ou não, a pretexto de uma questão de problema humanitário, estavam, então, em cima da mesa e causavam uma série de paixões nos vários quadrantes do aspecto político, a direita via que estão de uma maneira à esquerda via de outra, forçosamente, o choque dessas visões interessava-nos em particular, e apareceu um conceito que também entra um pouco dentro daquela área muito sensível, muito problemática, do que é politicamente correto ou do que não é politicamente correto, que era a questão do state failure, ou seja, do falhanço de Estado, que as Nações Unidas e outras instituições internacionais resolveram atenuar com uma proposta alternativa para um conceito de fragilidade de Estado. Era sempre difícil e polémico rotular um Estado como um Estado falhado, definir os critérios, quais são as bases, como é que se refere se um Estado é falhado ou não. Isso interessava-nos, o debate sobre estas questões interessava-nos, interessava-nos também ver em que medida é que este conceito, que era um conceito frágil, continua a ser um conceito frágil, se poderia aplicar ou não ao caso de Timóteo. E a outros casos, mas a nós interessávamos o caso de Timóteo, e, portanto, foi por esse motivo que resolvemos submeter a equipa, mas a Mónica Ferre e eu, acima de tudo, resolvemos submeter este projeto. Porque, como eu aqui digo, há uma inscrição real, não mais do que o debate sobre a nomenclatura que nos interessava averiguar. Assim como nos interessava averiguar, fazer com a avaliação da administração das Nações Unidas, dos moldes das administrações das Nações Unidas, dos mandatos dessas administrações e da forma como elas atuavam, os resultados dessas administrações na atuação no terreno, por ser um estudos de análise e de comparação. eu aqui chamo a atenção para o bom entendimento institucional, o financiamento da RCT, chamo também a atenção para atividades que foram então desenvolvidas na área editorial pelo Instituto Diplomático, que à época era presidido por um amigo nosso, que é o professor Amém de Marques Guedes, que publicou uma série de obras sobre Timor, eu aqui selecionei apenas duas, mas tem mais, há quatro trabalhos que foram publicados sobre Timor, a imagem não está muito nítida, mas o primeiro livro, um livro que está do lado esquerdo, chama-se Ensaios sobre Nacionalismos em Timor-Leste, que une uma série de artigos de vários autores, entre os quais um artigo muito interessante de uma exército da Fernandes, que não está cá hoje, agora se tivesse previsto que viesse, e o segundo livro é o livro de um policia, de um oficial de policia, chamado Luís Elias, que é uma tese de mestrado sobre a formação das policias nos estados pós-conflito do carro de Timor-Leste, que é um trabalho muito interessante sobre a formação, sobre a organização e sobre a formação das polícias, sobre o papel das polícias e sobre o papel da polícia em Timor-Leste. A equipa era necessariamente, enfim, dava o âmbito baseadamente dilatado do que é a construção do Estado, quer dizer, a construção do Estado engloba forçosamente uma série de diárias e, portanto, a equipa teria de ser multidisciplinar, porque o tema era, como eu aqui digo, é um tema chapéu, a ciência política, a história, a direita internacional, a segurança no âmbito militar e judicial são consideradas a política externa. a equipa era formada por essas pessoas que aqui estão, o Moisés e o Fernando com quem eu fui a Timor em 2008, a Mónica Ferro, o Guedes Parraga, o Reinaldo de Mugil, que é um oficial da GNR, o Francisco Pereira Coutinho e o Francisco Piozigala que são juristas, o Edmundo Marques Guedes, que é professor de Ciência Política e Filações Internacionais, o Luís Elias, que é a polícia, o Marco Valdei e o André e o Saramago que eram alunos e fizeram tese de mestrado. Realizámos, organizámos uma série de conferências e de artigos que é habitual em projetos desta natureza, alargámos a nossa rede internacional, eu chamo a atenção, o prof nacional e internacional chamo a atenção para a aproximação que fizemos à comunidade académica da Austrália, com quem não tenhamos qualquer contato. Foi muito interessante que esta fotografia não está assim especialmente nítida, mas isto foi um momento de grande significado para o Matias Boa Vida, que foi meu orientante de mestrado, que foi para Timor sem levar o seu diploma de mestrado e eu, há dois anos, não, o ano passado estive em Timor, e levando o diploma de mestrado ele ficou muito contente, foi um acto de grande sim, mas ainda por cima ele está ótimo e não foi fácil para ele fazer o mestrado porque chegou cá e não sabia o que era de português. bom, aqui temos um exemplo da cooperação académica com a Austrália, na fase de alguma descompressão e a seguir a seguir com o congresso onde algumas das pessoas que em questão participaram, no congresso da Timor-Leste Studies Association, eu estou a jantar, a jantar com o Michael Leach, eu gostei um bocadinho da mesa porque achei que não era muito próprio apresentar as garrafas que se encontravam sobre a mesa mas também efetivamente com ar bastante feliz. este jantar aconteceu na sequência deste mesmo congresso, aliás, podem ver ali no o orador era o Nuno Vaz Olímpico. Eu estou sentado ao lado depois logo a seguir está a Kelly Silva, a Sofia Miranda que eu já vi por aí. Este foi, não, não foi desta conferência foi da conferência anterior o livro das atas que é um produto interessante na medida em que é um trabalho este livro de atas é uma publicação quadrilíngua porque foi que tem artigos em inglês em português em teto e em base em Donésia o formato escolhido pelo Michael Leach ao qual eu adri imediatamente e aqui tem um livro que é o resultado também é um conjunto de artigo que é no fundo a síntese relatório final que submetemos à FCD. É inevitável com as limitações de tempo que temos que esta apresentação seja uma apresentação muito genérica porque eu só estou aqui a aflorar muito ao de leve aquilo que fizemos mas também não havia maneira de ser de forma diferente. tem aqui um conjunto tem aqui três links para tem um site um blog e uma página de Facebook sobre a questão mais ampla e genérica do State Building mas com uma atenção especial para Timor e termino com questões que não são propriamente muito originais mas que podem suscitar algum debate que são questões que progressam a todos saber qual é a fronteira se é que ela existe eu acho que não entre os temas da moda e os temas que são temporais a imprecisão dos conceitos a dificuldade que há em definir os conceitos o esvaziamento do conteúdo dos conceitos há ou não alguma maneira de resolver esse tipo de problemas mas o que não mas em todo caso é um sinto-me sempre um pouco incómodo não há nada a fazer sobre isto outra coisa outra questão que é que é importante que sobretudo nesta conjuntura em que vivemos pode remar se ainda mais grave que é o divórcio da realidade local por muito que nós nos desmoquemos ao terreno vamos e voltamos as pessoas ficam mais tempo quem não fica muito tempo fica sempre com dúvidas sobre a utilidade da sua investigação e sobretudo se a sua investigação fica com dúvidas sobre se a sua investigação chega ou não a pessoas que estão deveriam estar interessadas e que não têm acesso a essa informação como poder pois esta área em particular da ciência política e das posições internacionais é uma área que continua a ser de grande oportunidade não sabemos muito bem como é que ela vai como é que ela vai ser desenvolvida estamos numa fase de grande interesse na história de Tibor que é de uma maneira um momento em que há um conjunto de interrogações que estão em cima da mesa que são estas que eu aqui apresento a fim temos aqui entre a assistência uma equipa de investigação que vai dar continuidade a esta área da ciência política e das relações internacionais para dar as missões de paz e portanto vai tentar encontrar uma resposta para algumas destas questões que vai dar para as missões de paz que vai dar para as missões de paz Obrigado.